Alegria Pensemos no amor Pensemos na criança, na natureza, na beleza e no aroma de uma flor E esqueçamos toda droga, violência, indecência, preconceito, kerras e tudo de ruim que houver Pensemos na alegria Pensemos no amor Se como um jornal é um crime agora sou outro Se ligo, a TV não há nada de bom pra ver Se saio na rua, o problema ainda continua Se a coisa assim ficar deste planeta, vamos ter que nos mudar Pensemos na alegria, pensemos no amor Pensemos na criança, na natureza, na beleza e no aroma de uma flor Esqueçamos toda droga, violência, indecência, preconceito, guerras e tudo de ruim que houver Pensemos na alegria, pensemos no amor Pensemos na alegria, pensemos no amor Pensemos na alegria, pensemos no amor Esqueçamos toda droga, violência